Abertura Passando é fumaça pro céu Deixa os cor falando que o mundo é professor Fumaça Vida de ladrão é vitadão Pouco sobrevendeu a tempestade no quintal Pouco sobrevendeu a tempestade no quintal Pouco sobrevendeu a tempestade no quintal Hoje vai ter festa na Colômbia Aniversário do colombiano Hoje vai ter festa na Colômbia Aniversário do colombiano